Amigos do blog Paulo José e do nosso canal do Youtube Falando a Verdade estamos aqui com o vereador de mascote Everaldo Lobo que trará boas informações para os moradores da cidade em especial a comunidade Teixeira do Progresso Bom dia Paulo Bom dia Paulo, mais uma vez você entre nos prestigiado do município de mascote pela sua competência, pelo seu trabalho Paulo, eu quero aqui dizer a você que chegou a hora de a gente dizer a verdade sobre a situação do município de mascote que hoje Teixeira do Progresso está de parabéns com aquela luta que foi uma luta travada entre eu e o prefeito Arnaldo Lobo e o deputado Robinho como aquela primeira entrevista muitos amigos companheiros do Teixeira do Progresso através do seu trabalho você viu ali o apoio do deputado que disse em público que a água foi pedida através da SEB do prefeito Arnaldo e o vereador Everaldo Lobo que foi um dos primeiros vereadores que foi a Salvador e conseguiu a água do Teixeira do Progresso uma luta antiga né vereador que as pessoas sempre sonhavam até em ter nas suas casas água de qualidade as pessoas pudessem beber pudessem utilizar de maneira saudável e agora esse sonho tornar-se a realidade Paulo, o sonho graças a Deus já está sendo realizado porque o sonho do Teixeira do Progresso que era aquela água crônica depois de mais de não sei quantas décadas de prefeito passou por ali e hoje está aí a água através da SEB e através do prefeito e do deputado Robinho e do deputado Ronaldo que recentemente fez uma visita ali ao distrito do Teixeira do Progresso através que foi lá para fazer uma visita e visitou empreendimento da água muitos poucos não acreditavam o sonho do Teixeira do Progresso e o sonho está sendo realizado com a água praticamente uma água potável para o povo do Teixeira do Progresso o povo e a comunidade está alegre com essa água que a água está lá para ser entregue já já brevemente o prefeito já está marcando a inauguração junto com o deputado Robinho e junto com o vereador Everaldo Lobo e alguns companheiros que vão para lá para a gente fazer a entrega daquela água à comunidade Vereador Everaldo além da água tem também uma ambulância? Uma ambulância foi a primeira prioridade da minha campanha quando a minha campanha hoje completa três anos de mandato já estamos na fase final para a gente entregar o mandato à comunidade foi o primeiro zap meu foi ir a Salvador e fui ali ao gabinete do deputado Robinho e reivindiquei a ambulância e a água para Teixeira do Progresso a ambulância foi uma das primeiras prioridades que a ambulância é vida então a ambulância está lá servindo a comunidade graças a Deus o povo está satisfeito e agora mais satisfeito com a água que hoje já está para inaugurar a água do Teixeira do Progresso que foi um pedido que o deputado frisa toda hora Paulo você viu ali a entrevista que você fez com ele que foi um pedido do vereador Everaldo Lobo junto com o prefeito Arnaldo Lobo então está aí a água está tudo lá a usina está tudo pronto Paulo você precisa ver o cinto tudo organizado já está em teste já foi testado e a água está saindo lá parecendo água portável para o povo do Teixeira do Progresso vereador muito obrigado pela entrevista e que o senhor continue trabalhando por esse povo eu quero aqui nas considerações finais dizer ao povo do Teixeira que com fé em Deus estamos agora já já entregando a água e o prefeito também estive com ele na semana passada e vamos vamos dar como é início do saneamento e o calçamento para ali para aquele povo do Teixeira do Progresso pode aguardar que o calçamento vai sair e com fé em Deus está aí mais uma vez as ações do prefeito Arnaldo Lobo e do vereador representando ali o Teixeira do Progresso Everador Lobo que tanto tem lutado por aquele povo e tenho certeza mais uma vez agradecer a Deus por você e pelo seu trabalho que você tem ali aqui na região toda a região aqui nossa Pau Brasil Santa Luzia Canaveira Camacan e outros municípios aqui que você tem feito um trabalho brilhante aqui na nossa região e para dizer que tenho que prestar conta o que eu já fiz no município mascote através junto com o prefeito Arnaldo Lobo e junto com o deputado Alvinho e Ronaldo Carleto que mais de coisa importante mais uma vez está ali a água e o povo está alegre Paulo você vai lá na inauguração você vai ver o sorriso do povo alegria que o povo está de ter uma água que não tinha nem Teixeira do Progresso que foi uma indicação do vereador Everaldo Lobo através do deputado Alvinho e Ronaldo Carleto que foram a secretaria de infraestrutura da CERB em Salvador então está aí Arnaldo para inaugurar a água junto com o Everaldo Lobo e junto com o povo que está aí o balanço que eu tenho de meu trabalho de Teixeira do Progresso com a ambulância nova e está aí para o povo muito obrigado Paulo pela oportunidade que você está me dando aqui para me fazer esclarecimento e prestar conta ao povo do município de Mascota do município de Mascota